E aí baixista, eu sou o Douglas Meirelles e eu ensino baixistas, assim como você, a terem um ano de evolução no baixo em apenas três meses, mesmo que você esteja começando do zero, para tocar com segurança na igreja ou por hobby. Então se você quer ter esse tipo de evolução, fica aqui comigo e assiste essa aula até o final, que tem muito conteúdo top aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Tamo junto e só bora! É nóis! Uma coisa importante, o tom não é embaixo da nota, ele é entre uma nota e outra, igual eu passei para vocês. Então entre essas notas, entre o dó e o ré, eu tenho um tom de distância. Entre o ré e o mi, eu tenho um tom de distância. Entre o mi e o fá, eu tenho meio tom de distância. Entre o fá e o sol, eu tenho um tom, sol e o lá, um tom, do lá para o si, um tom, do si para o dó, meio tom de distância, certo? Fazendo isso daqui, a gente entende essa regrinha de tons e semitons, tá? Como que eu transformo isso em campo harmônico? Por que que isso é importante? E eu vejo, cara, vocês errando demais nisso, tá? Demais mesmo. Quando a gente fala em escala, preste atenção, quando a gente fala em escala, eu falo em nota. Quando a gente fala em campo harmônico, que é o que a gente vai transformar aqui, eu falo em acordes. Nota, eu estou me referindo, são notas aleatórias. Estou tocando uma nota, por exemplo, toquei o mi, nota mi, toquei o fá, nota fá. Somente aquela nota. Quando a gente fala em campo harmônico, quer dizer que eu tenho mais notas dentro daquele mesmo acorde. A gente está falando sobre harmonia, tá? E eu estou falando sobre harmonia em todas as lives aqui para vocês, para vocês entenderem como isso é importante. Baixistas, coloquem isso na cabeça de vocês. Então, não chamem um acorde de nota. Qual que é o erro que vocês fazem? Estão tocando lá na igreja de vocês, vocês viram para o tecladista e falam assim, ô irmão, qual que é a nota que eu preciso tocar aqui? O cara vai falar assim, bom, ele quer saber a nota, eu vou falar, toca o sol. De vez você virar para ele e falar assim, ô irmão, que acorde que é esse daí? Se você virar para ele e falar assim, irmão, qual acorde que é esse daí? Ele vai falar assim, pô, é um sol maior. Ou, é um sol maior com sétima maior. Ou, é um sol maior com baixo em si. Olha a diferença de você fazer a pergunta certa. Não é o cara que está te dando a resposta errada, é você que não está fazendo a pergunta certa. Então, se você perguntar qual é a nota, ele vai te falar a nota. Vai fazer você ficar preso na tônica pra caramba. O tempo inteiro você vai ficar preso na tônica. Agora, se você falar qual é o acorde, ele vai te falar o campo harmônico. Aí você vai começar a entender que dentro de um acorde a gente tem várias notas. Feito isso daqui, o que eu começo a fazer para criar um campo harmônico? Eu começo a juntar três ou quatro notas. Vamos pegar aqui três notas aqui para ficar mais simples para vocês. A gente vai pegar as três notas dessa escala, certo? E vamos formar os acordes aqui embaixo do campo harmônico. Então, para isso, o que eu faço? Eu junto a tônica, que é a primeira nota da escala, a terça e a quinta. Então, o que eu peguei aqui? Tônica, terça e quinta. Peguei tônica, terça e quinta, eu gerei um acorde de dó maior, certo? Mas, Douglas, escreve da mesma forma? Escreve da mesma forma, mas nós interpretamos de forma diferente. Quando eu estou falando em acorde, que a gente está transformando agora aqui de escala para campo harmônico, certo? Vou até colocar aqui um risquinho. Agora aqui é campo harmônico, tá? Aqui embaixo aqui é campo harmônico. Aqui em cima é escala, aqui embaixo é campo harmônico. Quando eu estou falando em campo harmônico, quer dizer que dentro desse cara eu tenho esses acordes, essas três notas dentro dele. Vou fazer o próximo campo harmônico da escala, o próximo acorde, perdão, da escala. O que eu vou fazer? Eu vou contar do ré, a terceira e a quinta nota do ré. Então, por exemplo, ré, mi, fá. Opa! Ré, fá, que é a tônica e terça. Ré, mi, fá, sol, lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho o ré, que é a tônica, o fá, que é a terça, o lá, que é a quinta. E eu tenho aqui um ré menor, ré menor, certo? Vou fazer agora no mi. A mesma regrinha, galera. Mi, fá, sol, um, dois, três, certo? Mi, fá, sol, sol é a terça. Um, dois, três, quatro, cinco. Mi, sol e si, eu tenho outro acorde do campo harmônico. Tenho um mi menor, certo? Vou fazer isso daqui agora no fá. Um, dois, três. A partir do fá, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a tônica, certo? De cada uma dessas notas, eu estou contando três e estou contando cinco a partir dela. Então, ó, fá, sol, lá, três. Fá, sol, lá, si, dó, cinco. Então, se eu pegar o fá, eu pegar o lá e eu pegar o dó, eu tenho fá maior, certo? E assim sucessivamente, tá? Assim sucessivamente. Vou colocar aqui, ó. Sol, lá menor e o si meio diminuto, beleza? Quem estiver chegando agora, já dá o like aí e se inscreve no canal. Formei todos esses acordes. Vocês vão perguntar assim, Douglas, mas por que uns são menores e outros são maiores? Alguém ficou com essa dúvida? Me fala aí, povo, me ajudem aí. Me ajudem aí. Alguém ficou com essa dúvida? Por que que uns são maiores e por que que outros são menores? Ah lá, eu fiquei com essa dúvida, sim, sim, estou em dúvida. Show! Quem tiver, manda aí, então. Por que que esse acorde é menor? Por que que os acordes é maiores? Anotem aí. Só existem duas famílias de acordes, pessoal. Só existem duas famílias de acordes. Acordes maiores e acordes menores. O que passar disso é procedência maligna. A gente sempre brinca com isso, mas estou brincando. O que passar disso não tem, porque só existe acorde maior e acorde menor, tá? Para eu fazer um acorde maior, o que eu preciso identificar? A minha distância do dó até o mi, para fazer um acorde maior, vou escrever aqui. Maior. A minha distância do dó até o mi, eu preciso ter dois tons de distância. Vamos contar comigo se eu tenho do dó até o mi dois tons de distância? Do dó para o ré eu tenho quantos tons? Um. Do dó para o mi, eu tenho quantos tons? Um. Então, se do dó para o ré eu tenho um tom, do ré para o mi eu tenho mais um tom, então eu tenho aqui, ó, dois tons, certo? Dois tons de distância. O menor é o seguinte. O menor é o seguinte. O que eu vou fazer? Vou pegar o ré menor, certo? Que é o segundo grau do campo harmônico aqui, ó. Segundo grau do campo harmônico. Vou pegar o ré menor. Eu vou contar a mesma coisa. E vamos ver onde está a diferença? Do ré para o mi, eu tenho quantos tons de distância? Um. Certo? Do mi para o fá, eu tenho meio tom de distância. Opa! Então, peraí. Acende a lanterna aqui. Se do ré para o mi eu tenho um tom de distância, do mi para o fá eu tenho meio tom de distância, então, no menor eu não tenho dois tons. Eu tenho aqui, ó, um tom e meio. Um tom e meio do quê? Da tônica até a terça. Então, o maior, o maior, se eu tiver dois tons de distância da tônica até a terça, os meus acordes serão maiores dentro do campo harmônico. Certo? Se eu tiver um tom e meio de distância da tônica até a terça, os meus acordes serão menores dentro do campo harmônico, galera. Então, é isso daqui, ó. Essa regrinha básica. Isso daqui é básico. Essa regrinha básica. Você identifica por que um acorde é maior, por que um acorde é menor. Cara, as pessoas sempre me perguntam isso direto. Vocês estão até com essa dúvida. Douglas, quando tem um acorde lá, eu não sabia que eu podia usar uma terça menor. Como que eu vou fazer, como que eu vou saber se um lá é menor? Como que eu vou saber se um lá é maior? Em relação à terça, o que você precisa pegar? Pega um lá menor e pega um lá maior. Se a tônica do lá menor tiver a um tom e meio, se a terça tiver do lá menor, tiver a um tom e meio da tônica, ele é menor. Vai ter um tom e meio. Se a terça maior tiver dois tons, ela vai ser maior. Quais notas que vão mudar dentro de um acorde ou outro? Somente a terça. Vou colocar aqui embaixo. Se for um lá menor e um lá maior, qual que é a diferença dos dois? Vamos lá. Tem o mesmo lá, certo? Lá, dó, mi. Lá, dó, mi. Se no menor aqui tem um tom e meio de distância, da tônica para a terça, perfeito. Perfeito aqui. Um tom e meio de distância, matei o acorde menor. No maior eu preciso ter dois tons de distância. Então se o dó tem a meio tom, o que eu preciso fazer? Aumentar esse dó. O que eu faço? Coloco esse dó sustenido. Coloco esse dó sustenido aqui. E aí eu transformei um lá menor em um lá maior. Aí eu faço a correlação desses caras. Qual que é a diferença de um lá maior para um lá menor? Só o dó sustenido. Um tem dó natural, o outro tem dó sustenido. Fechou. Não erro mais. Sacou? Eu não erro mais. Não erro mais. Outro super.